Estava eu reorganizando aqui a minha sapateira, até que eu tive a brilhante ideia e resolvi mostrar pra vocês. Eu queria utilizar a parte vertical do meu armário, né, pra guardar as minhas rasteirinhas. Então o que eu fiz? Usei um porta-revistas, aquele que a gente usa em escritório pra guardar revista ou livro, e coloquei todas as minhas rasteirinhas, ó, em pezinhas aqui. Agora, eu não preciso gastar o meu espaço horizontal com isso, tá? E eu consigo ver tudo, porque o porta-revista ainda é transparente, né? Coloco aqui, ó, e fácil, fácil, eu pego tudo que eu preciso. Quando a gente tem o mesmo cabideiro com várias categorias, o que é muito normal, né, então a gente vai ter camiseta, blusa de manga curta, blusa de manga longa, casaco, jaqueta, blazer, calça, vestido, seja lá o que mais que você for pendurar no seu cabideiro, você pode usar divisórias de cabideiro. É isso aqui, ó, é uma pecinha que a gente coloca, tá? E você vai encontrar de acrílico, de plástico, branco, preto, transparente, de várias cores, exatamente com esse nome, divisória para cabideiro, tá? Isso aqui é uma pecinha que a gente coloca e fica igual na loja. Sabe quando a gente vai na loja, que tem os tamanhos separados, né? Então tem uma arara e você começa a olhar, aí tem P, M, G, tem uma divisória dessa, que divide essas categorias por tamanho, no caso da loja. Aqui no nosso caso, é tudo do mesmo tamanho, né? Pelo menos assim eu espero dentro do seu armário. E aí a gente vai separar o quê? A categoria, tipo casacos, vestidos curtos, né? Aqui eu tenho blusa de manga curta, blusa de manga comprida, e a gente vai e coloca uma etiquetinha para saber bem que daqui para trás o que eu tenho é aquela categoria. Fica fácil de você manter e fica fácil de qualquer pessoa que te ajude, tá? Então de repente você tem uma passadeira, uma faxineira, uma empregada, alguém que volta com as suas coisas para o lugar, ou mesmo você vai organizar o quarto do seu filho adolescente. Aí você vê com ele as categorias que ele gosta de fazer, separa e quando você for, de repente, colocar as coisas no lugar, ou ele for colocar as coisas no lugar, fica muito mais fácil, porque você sabe exatamente aonde colocar. Aqui embaixo da minha pia, eu tenho uma cestinha com algumas coisas muito práticas para o meu dia a dia. Um produtinho, assim, desengordurante para limpar a pia, que é o que eu vou usar. Um desses aqui, assim, que é multiação também, que é desses saponáceo cremoso, né? Lencinho, tal, aqui uma buchinha aqui extra, e até um creminho para passar na mão depois, que é necessário. Isso tudo fica aqui, tá? Eu sempre procuro ter perto da pia, né, as coisas que eu vou usar para lavar a louça e para limpar a pia direto. É sempre importante ter perto de onde você usa as coisas que você usa. Então, assim, às vezes o produto de limpeza, que ficaria lá na área de serviço, é melhor você ter um aqui pertinho, para poder usar toda hora. E aí, para isso, essa cestinha facilita muito, né? Eu adoro usar ela em todos os cantos da minha casa. Eu uso no armário para colocar remédio, coloco dentro do banheiro com produtos de beleza, coloco aqui na cozinha, uso na dispensa com alimentos. Então, ela é muito prática. E ela é de plástico. Então, assim, se alguma coisa derramar, eu já rapidinho lavo, né, e ela está pronta para uso, tá? Então, eu sempre tenho aqui perto da pia tudo que eu posso usar para lavar a minha louça e para limpar a minha pia, manter ela limpinha. Vai viajar e vai montar a sua mala? Hoje eu trouxe uma dica especial para você. Já separe os looks que você vai usar ao longo da viagem. E aí você pode fazer, ó, conjuntinhos assim, usando um pack que tem essa transparência e você consegue ver o que tem dentro. Então, você vem e coloca aqui, ó, o shortinho com a blusa que você vai usar, daquele conjuntinho. E aí você monta os packzinhos com cada look que você vai usar em cada dia ou em cada ocasião durante a sua viagem. E, claro, por fora, leve peças coringa, sabe? Então, por exemplo, uma jaqueta jeans que combina tanto com o vestido quanto com o look de short, quanto com o look de calça, um colete, uma terceira peça que vai fazer a diferença no teu look sem você ter que entulhar a sua mala de coisas que normalmente a gente traz tudo de volta depois da viagem, né? Se você vai organizar a sua lavanderia, a dica de hoje é pra você. Primeiro de tudo, eu quero te aconselhar que você use produtos transparentes, organizadores transparentes, pra que facilite a visualização de tudo que você tem exposto aí no teu estoque, no teu armário de lavanderia, independente se ele é aberto ou fechado. E quando você identifica melhor o que você tem dentro da sua dispensa, do seu estoque de lavanderia, né? Aqui na área de serviço, você consegue ter uma noção melhor e muito mais rápido do que você precisa comprar, do que está acabando, do que você já tem muito estoque e, de repente, precisa focar um pouquinho em usar aquele produto. Agora, a dica de hoje, na verdade, vai além do que eu estou te falando aqui. Se tem, pelo menos, mais de um morador na sua casa, o que acontece às vezes? Vem alguém aqui, precisa limpar um vidro, abre esse daqui e usa. E larga em qualquer canto. E aí, daqui a pouco você tem espalhado pela casa ou em qualquer outro lugar da sua cozinha, da sua área de serviço, dois limpa-vidros abertos. Com isso, ocupa mais espaço, não fica organizado e você perde a mão do que você precisa comprar ou não. Então, minha orientação como personal organizer para você é o seguinte. Tenha, sim, o seu estoque de produtos categorizado, organizado para visualizar tudo, mas tenha uma caixa especial, que é a caixa dos produtos abertos. Tudo que estiver aberto que você já costuma utilizar no dia a dia está aqui, ó. São produtos que já começaram a ser usados. E todo mundo da casa sabe que essa caixa aqui é onde tem os produtos abertos. Antes de ir no estoque, eu preciso ver se tem aberto aqui. E essa lavanderia aqui eu organizei toda com produtos da linha Encaixa, da Plazútil, que eles são transparentes, tem várias alturas e tamanhos, mas todos eles se encaixam, o que é perfeito para você utilizar melhor qualquer espaço que você tenha para colocar os seus produtos organizados. Além de serem transparentes, o que é maravilhoso, eu sou, de fato, apaixonada por isso. E olha que máximo, eles são modulares, ou seja, eu consigo encaixar um em cima do outro e utilizar toda a parte vertical do meu armário, o que é ideal para quem tem pouco espaço. Quando você for montar sua mala para viajar, você já teve problema de levar líquido e entornar tudo dentro da sua mala? Vamos acabar com isso agora. De uma forma muito simples, você pode pegar tudo que você for levar. Líquidos, sabonete líquido, shampoo, condicionador, qualquer tipo de creme que possa derramar. Por mais que você coloque em outro tipo de frasco bem fechadinho, principalmente se você for viajar de avião, pode dar uma pressão com a questão do avião, da altitude, e aquilo explodir dentro da sua mala. Ninguém merece, né? Seus looks chegarem todos sujos de alguma coisa que você levou dentro da sua necessaire. Então, uma dica bem simples para você fazer é o seguinte, tira a tampa principal, tá? E aí você vai pegar um pedacinho de plástico. Esse filme plástico que a gente usa na cozinha, tá? Um pedacinho mesmo, não precisa ser muito grande. Porque o que você precisa é fechar essa boquinha aqui, ó. fechou a boquinha, bota aqui assim em volta, tá? Aí você vai vir com a tampa rosquear, encaixar do jeito que ela for, tá? Você vai ver que não vai cair nada e vai evitar de abrir tudo dentro da sua mala e sujar seus looks. Chegando lá, você tira o plasquinho e guarda para trazer de volta. Não compre esse tipo de cabide. Pois é, cabide de madeira. Vocês sempre me perguntam, Priscila, tem algum produto que você não indica que eu compre para o meu armário? Esse tipo de cabide, cabide de madeira. Sabe por quê? Eu sei que ele é muito bonito. Porém, ele é grosso, ele ocupa muito espaço e eu nem estou falando especificamente desse aqui que tem ombreira não, tá? Ele é bem grandão, mas os comuns daqueles que você simplesmente pendura uma blusa, ele é muito grosso, ele tem mais de um dedo, assim, de espessura. E aí você vai ocupar muito espaço dentro do seu armário, sendo que você poderia utilizar um outro tipo de cabide mais fino. Ainda tem uma questão, ele é lisinho, então ele deixa as roupas escorregarem. Isso já aconteceu no seu armário? Você coloca um monte de cabide que é assim, lisinho, e aí você vai puxar uma blusa, ela escorrega, cai, com aquele monte de blusa caída ali embaixo do cabideiro. Isso acontece porque o teu cabide não prende, não tem um gripe que segure a roupa. Além do mais, eu percebo que os cabides de madeira, eles não têm tanta versatilidade, sabe? Normalmente, em alguns outros modelos de cabide, que eu costumo falar aqui no canal, eles têm diversos acessórios para você colocar. É ganchinho, é ombreira que você encaixa, coisas que você tira e coloca, ou vários modelos que você encontra em diversos lugares. O cabide de madeira já é mais difícil. E isso te limita muito na organização. Então você que está investindo agora em produtos organizadores, vai trocar seus cabides? Não troque por cabides de madeira. Dica de personal organizer, hein?